E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Ótima semana para todos. Começamos uma semana que vai ter muita instabilidade, mas tem sol, calor, acima da média, mais de 30 graus no litoral, também na capital e no interior, quase 40 graus, outra vez, no norte e noroeste paulista. Isso acentua, aumenta a possibilidade daqueles temporais à tarde no interior, pode chover isoladamente também entre capital, grande São Paulo e litoral. Semana quente, abafada e de chuvas que vão se intensificar a partir da quarta, quinta-feira e vamos ter aí uma pequena queda na temperatura de sexta para sábado no litoral e na capital por causa de frente fria que vai passar pelo Oceano Atlântico. Portanto, muita água hidratando e protetor solar porque o sol vai estar forte. Um abraço a todos.